Vem, vem, vem Respeita o momento do outro Sou barba Bonita tipo ela Charmosa como ela Bem fofa como ela Ginga como ela Tudo, tudo dela Sinais só dela Só dela Ai, o erro me faz Pensar nela Quando eu durmo Sonho só com ela Sinto o cheiro Do perfume dela Eu tenho saudade Da minha mimosa Saudade Daqueles momentos Chego e não dá Eu tenho saudade Do beijo dela Saudade Dos ciúmes dela Ela é de ouro Ela é de ouro Ela é de ouro Não lhe troco Não, não lhe troco Ela é de ouro Ela é de ouro Não lhe troco Simplicidade em pessoa No horário da minha mãe Vou te levar em Lisboa É só saudade da tua culinária Daquele bom fuj, mamã Sim, mamãe, minha ximã Saudades da sua voz meiga Do seu jeito falha Saudades do beijo dela Da mensagem dela Ela, ela Son que ela Me toca ela E, mamãe, ela É só saudades dela Do conselho dela Do juízo dela Mulher de ouro, mamãe Ela é de ouro Mulher de ouro Não temo Não temo E ela Ela é de ouro Ela é de ouro Não temo Não temo Só saudades dela Minha mulher de ouro Dou saudade dela E ela me mata papai Dou saudade dela E da nossa química mamã É só saudade dela E ela me mata papai Tudo limpo E ela me mata papai